Isso aqui não é macumba, não se assusta, essa mexe eu vou cair Quer dar um calado, uma bala no pente, pode tentar correr que eu acerto sua mente Só os facão, ouro na minha corrente, hoje eu tô fervendo, pode sair quente Não falo de drogas, não é disso que eu vivo, tráfico alito, esse é meu vício Só um trajado, achou que sou rico, mais relático no dia eu fico Me vê de lacoste, com barça e morte, confite é falso, quebrada também pode As patiatista vem na cara de mau, vai dar uma B.O. se o pé descobre Eu não tô pagando, só eu canto vivência, faço meu corre pra virar uma lenda Isso que é foda, esses arrombados, isso que é difícil, mas eles nem tem Vem minha coroa feliz, isso não tem preço, ela não paga mais conta, é nem sei o que eu penso Meu véio contente dentro de Bugatti, as minhas irmãs sendo chamada de party Invista o dinheiro, pensando no futuro, a bitch me mama no quarto escuro Eu vou ficar rico, cê é só um detalhe E aí, e aí cash, e aí cash, tropa logo pra não se paga Minha mente é blindada, não vou aguentar, fazendo milhão, tô pequeno em mar Não sou prego na área, minha base é forte, sou o lupo Guara Com tantos malotes, apenas faz, esse é meu lema Se trova comigo, cê é um problema, salve Brasil and ZN do mapa Surgindo do nada, solta na cena Chama atenção, por onde eu passo, não sei se é o Nike que eu olho no braço Chama atenção, por onde eu passo, não sei se é o Nike que eu olho no braço Chama atenção, por onde eu passo, não sei se é o Nike que eu olho no braço Chama atenção, por onde eu passo, não sei se é o Nike que eu olho no braço Chama atenção, por onde eu passo, não sei se é o Nike que eu olho no braço Chama atenção, por onde eu passo, não sei se é o Nike que eu olho no braço Chama atenção, por onde eu olho no braço